7 Galos Exóticos Que São Únicos No Mundo Número 7. Selva do Sri Lanka. Também conhecida como a ave da selva do ceilão, é um membro da ordem de aves galiformes, que é endêmica do Sri Lanka, onde há ave nacional. O macho é muito maior que a fêmea, com uma plumagem mais vívida e uma caça e pente muito exagerados. O macho tem plumagem do corpo laranja avermelhada e púrpura escura a asas negras e cauda. As penas da juba descendo da cabeça até a base das pinhas são douradas, e o rosto tem pele vermelhada e caracóis. Número 6. Galo Preto. A galo totalmente preta, penas, bicos, pernas, pele e até a carne são pretas, tem sua origem há vários séculos nas ilhas indonésias de Sumatra e Java. O nome da raça é Ayunsemani. A coloração negra é devida a uma condição genética conhecida como fibromelanosis, que é causada por uma mutação que afeta o modo como as células produtoras de pigmentos trabalham. As aves são cobiçadas por colecionadores justamente porque a espécie é exótica. Número 5. Poenikisonagadori. É uma raça de galo ornamental originária do Japão que era mantida nos jardins da nobreza nipônica. É famosa pela beleza de suas cores, mas tornou-se notável pelo tamanho excepcional de sua cauda, que mede em média 1 metro e meio podendo atingir 6 metros de comprimento. É uma ave rara, embora seja de criação, pois necessita muita atenção e cuidados constantes. O governo japonês concedeu a raça desenvolvida em Koshio o título de Monumento Natural Nacional. Número 4. Faizão de Prata. É um dos mais famosos representantes dos faizões. Essas aves são meio selvagens. Embaixo usa o cor bastante característico nele. O resto do corpo é cinza ou branco, com listras pretas. As penas da direção central são brancas. Na cabeça há uma máscara vermelha. O traje principal é marrom oliva. No estômago há tiras e cada faizão tem diferente. O bico das aves desta raça é cinza e as pernas são vermelhas. São criadas não apenas para fins decorativos. Número 3. Faizão siamês. É uma espécie de ave galiforme da família Pazianida e autóctone das selvas do sudeste asiático. O faizão siamês se distribui pelos bosques das terras baixas sempre verdes do Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã. Na Tailândia é considerada como a ave nacional do país. O pescoço e asas na cor cinza prateado, barriga azul escuro, cauda verde escuro, pernas e máscara vermelha. O macho difere da fêmea pela coloração. Nessa espécie ele tem a cor mais chamativa que ela. Número 2. Faizão dourado. É uma espécie de ave galiforme da família Pazianida e originária da China, Birmane e em algumas outras partes da Ásia. No Brasil também é conhecida como Cateleoma. Os pássaros desta raça são muito bonitos. Os machos na cabeça tem uma crista de penas douradas, que tem uma moldura laranja e uma borda preta. Costas e nadvoste, dourado e vermelho rico no abdômen. A cauda é muito longa, preta. Nas fêmeas não há crista. A cor das penas é cinza e marrom neles. Número 1. Faizão amarelo. É uma mutação que ocorreu por acidente em testemunho de um zoologo italiano e professor, Alessandro Guigi. É por isso que me fazão de ouro amarelo era originalmente conhecido como Guigi Golden. Guigi afirmou, até a sua sepultura, que o Golden Hello foi uma mutação e nunca foi um cruzamento. O faizão amarelo faz bem em climas de inverno severos devido a ser naturalmente de regiões montanhosas nevadas. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Tchau.